Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, autor do Dicas da Colômbia e de vários outros vlogs do mundo todo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês dos incríveis aí pacotes do Hotel Urbano, do Urbi, que agora se chama Urbi, pra San Andrés e pra Cartarrenha. Tem pacotes muito bons aí que apareceram, R$ 999,00 quatro dias em San Andrés. Tem também o pacote San Andrés mais Cartarrenha, R$ 1.999,00. Então tem vários pacotes muito bons que acabaram despertando o interesse de muita gente. Tem muita gente vindo falar com a gente, Gabriel, vale a pena contratar? Não vale? É confiável? Por que que eles têm esse preço tão mais barato? Vale a pena? O que que tá incluso? Não tá? Enfim, são várias dúvidas aí que acompanham todo mundo, não tem como. E a gente acabou pesquisando muito e resolvemos fazer esse vídeo bem completo aqui, explicando passo a passo tudo que você precisa saber sobre esses pacotes do Hotel Urbano. se vale a pena, se não vale, como montar sua viagem da forma mais barata possível, ou utilizando os pacotes, ou sem utilizar os pacotes, enfim. Terminando esse vídeo, você vai estar sabendo de tudo, se vale a pena ou não, e como viajar pra lá da forma mais barata possível. Então, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Bom, vamos falar dos pacotes que estão tão baratos, né gente? Muita gente pergunta porque realmente chama a atenção e dá a possibilidade de pessoas que às vezes não viajam com tanta frequência pra fora do Brasil, até essa oportunidade. E a Colômbia é um lugar sensacional. Especificamente, San Andrés, pra gente, é a melhor opção de todas. Cartagena, a gente gostou bastante de conhecer, a gente não ficou muito lá, a gente conheceu mais durante um dia, mas San Andrés é um lugar paradisíaco, que vale muito a pena você ir. Então, nossa dica, se você puder priorizar algum pacote, algum destino, foque em San Andrés, que é um lugar sensacional. Então, falando dos pacotes, o Hotel Urbano sempre fez isso, tá gente? Eles sempre venderam por volume, então a estratégia deles é essa, vender muitos pacotes pra poder negociar com as companhias, com os hotéis, preços muito baratos. Só que mesmo assim, mesmo vendendo milhares e milhares de pacotes, o preço que eles põem é muito barato, não justifica, não fecha a conta. E a gente acabou descobrindo qual é essa estratégia, vários caminhos que justificam e fazem sentido pra você entender o porquê é tão barato e se eles são confiáveis, não são. Então ficou bem bacana o vídeo. Uma coisa pra você entender, esses preços variam, tá? Os pacotes variam muito de época pra época. Então a dica é, fica ligado e vê quais são os pacotes que estão valendo hoje pra você. Eu vou deixar aqui no vídeo o link, clica aqui, você já vai cair direto na página que tem os melhores pacotes pra Colômbia, lá tem todos. Então você já dá uma olhada aí, confere quais são os pacotes que tem hoje. A gente olhando aqui hoje, tem o pacote que tá top aqui pelo preço, com o menor preço. Tem o pacote San Andrés de 4 diárias, R$ 999. Gente, é muito barato R$ 999, nem a passagem praticamente custa esse valor, ainda mais a passagem e a hospedagem. Então o preço tá incrível, mas esse é um preço promocional, tá gente? Às vezes ele sai rápido, esgota, ele expõe uma quantidade limitada com esses preços muito baixos, só pra fazer um barulho mesmo, a divulgação e depois se esgota. Então você vai precisar entrar aí, dar uma olhada e ver quais estão disponíveis na sua época. Tem outros aqui como Cartagena e San Andrés, R$ 1.999 também, é muito bom, muito barato. Então dá uma olhadinha, aqui tem vários outros. E Colômbia, tem Bogotá, tem pacotes que são só Bogotá. Pra quem quer uma viagem mais cultural, entender um pouco mais do país, Bogotá é uma cidade bem cultural, ficou redundante. Mas é isso, o que eu quero dizer é, Bogotá, Medellín, são lugares que mostram mais a história da Colômbia, tem museus, praças, esse tipo de atração. Agora, pra quem gosta de uma coisa mais praiana mesmo, que é ver mar azul, areia branquinha, sabe essa coisa bem que eu adoro, é o meu tipo de viagem preferido? Então a dica é focar em Cartagena e mais ainda em San Andrés. San Andrés é uma ilha que fica lá perto, que ela fica no Caribe, mas ela é da Colômbia. E ela é sensacional, é um lugar muito bonito. Então tenta focar nesse, se for o seu estilo. Dá uma olhada, porque tem vários pacotes que combinam aí várias dessas cidades juntas, vê qual tá valendo mais a pena e faz a sua decisão. Mas financeiramente falando, gente, todos esses pacotes que eu tô vendo aqui valem a pena, em questão de dinheiro. Se você for fazer por fora, vai ficar mais caro, não tem como. É realmente mais barato. Mas tem muitos poréns que você tem que analisar, que a gente vai explicar direitinho pra vocês aqui, coisas muito importantes pra você entender o que você deve ou não prestar atenção nesses pacotes. E agora, antes de entrar na análise total dos pacotes, uma coisa que a gente quer deixar claro, que a gente ficou um pouquinho preocupado quando a gente vê essa divulgação de pacotes muito baratos e todo mundo se empolgando pra fazer uma viagem pra fora, é que às vezes quem nunca viajou pro exterior, não entende todos os custos que a viagem tem. E acaba achando que é só esse custo e um pouquinho mais de dinheiro pra você comer lá, se locomover na cidade. Mas não, tem mais custos envolvidos. A gente acha muito importante deixar isso muito claro pra pessoa poder se planejar, ver direitinho se cabe no orçamento, se não cabe e ter noção de todos os custos envolvidos. Isso a gente acha que poderiam todo mundo, né? Todas as mídias, todo mundo que anuncia os pacotes, deixar um pouquinho mais claro pras pessoas. Mas a gente tá fazendo nosso papel aqui. Saiba que tem muito mais custos. Pra viajar pra fora do Brasil, a gente super recomenda, é recomendável que você use um seguro viagem internacional. Ele é baratinho, tá, gente? Pra você conseguir um. A gente vai dar as dicas aqui no vídeo de como conseguir pelo menor preço. Mas você tem que pôr esse custo. O chip pra você usar seu celular no exterior, internacional, você vai ter que comprar, porque é a forma mais barata de se falar lá fora e usar a internet. Mas você tem que comprar esse chip. O passaporte você vai precisar fazer se você ainda não tem. Não é tão caro, mas é um custo também. Então são várias coisas que você tem que incluir no seu pacote, no seu orçamento. Então dá uma pesquisadinha. Aqui no vídeo a gente vai dar as dicas de onde comprar tudo mais barato. Seja pelo hotel urbano e depois comprando tudo por fora, ou tudo por fora montando sua viagem personalizada. Mas a ideia é você entender tudo o que você precisa pra sua viagem e como conseguir tudo pelo menor preço mesmo. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar do hotel urbano e desses pacotes. Se indo bem direto agora e resumindo, na nossa opinião, vale a pena comprar esses pacotes? Pelo que a gente analisou e pesquisou, no geral, sim. Se você é muito focado aí no dinheiro, se você quer economia, você quer economizar muito, realmente, no geral, vale a pena. Mas tem várias entrelinhas e várias coisas importantes que você precisa saber. E a gente fez uma listinha aqui pra ajudar vocês. A pergunta que a gente mais recebeu é o hotel urbano é confiável? É uma empresa de confiança? O pessoal tá com muito medo de comprar e a empresa falir, fechar, falaram que pode ser golpe, que todo mundo vai comprar, eles vão pegar o dinheiro e depois vão fechar? Na nossa opinião, pelo que eu pesquisei bastante aqui, o hotel urbano é uma empresa muito grande, eles são muito fortes, eles existem há mais de 10 anos aqui no Brasil e eles vendem um volume altíssimo de pacotes por ano. Então, é uma empresa muito bem consolidada, não dá pra saber quanto eles têm no caixa, tudo, porque a empresa é fechada, mas pelo que a gente analisou, é uma empresa que parece ser de muita confiança, é um gigante aí do mercado. Eles, aparentemente, são muito bons. Quanto a isso, na nossa opinião, não tem muita preocupação. Então, sim, eles são muito confiáveis, é uma empresa muito boa, aparentemente. E a gente olhou muito a avaliação das pessoas. No Reclame Aqui, eles têm bastante reclamação, só que todas são bem resolvidas, são bem atendidas na hora e a maioria, às vezes, é coisa de atendimento, coisa que sempre tem no turismo, não adianta. Toda empresa de turismo tem essas reclamações, mas o que eu achei legal é que não tem nenhuma reclamação que eles não honraram a viagem, que eles acabaram vendendo o pacote e não honraram. Todos os pacotes, realmente, pelo menos, a gente teve a certeza vendo todas essas avaliações que eles entregam. Então, se você comprar o seu pacote, você vai ter a sua viagem. Agora, dúvida. Por que é tão barato? Todo mundo fica com essa pulga atrás da orelha aí. Eu pesquisei muito, porque foi minha primeira dúvida. Eu que trabalho com isso, falei, como que eles vendem um pacote tão barato? Onde eles lucram? Alguma coisa está errada aí dentro. Só que o que a gente analisou muito? Primeira coisa, o volume, eles têm um volume gigantesco de pacotes. E, geralmente, quando você vende um volume grande de qualquer coisa, em qualquer mercado que seja, você consegue negociar um preço muito mais barato com os fornecedores. Então, eles têm os contatos direto com alguns hotéis, algumas companhias aéreas, e eles negociam já um volume altíssimo aí de passagens, de hospedagem, e fazem esse pacote mais barato. Esse é o sentido aí do mercado de turismo. Só que, mesmo assim, é muito barato. Mesmo assim, ainda não faz tanto sentido, porque é muito mais barato. Um pacote que eles anunciam aí, que são muito bons, de Orlando, de Cancun, que por R$ 2.000, R$ 1.000, Nova York, por R$ 2.500. Esses pacotes, você não paga nem a passagem aérea com esse valor. Se você for comprar passagem separado, só a passagem aérea já vai ser mais caro do que isso. Então, não faz sentido eles conseguirem um preço tão barato para passagem e hospedagem. E, às vezes, tem até o aluguel do carro aí no meio, mas é raro, geralmente, a passagem e a hospedagem. Então, a conclusão que a gente chegou é que é uma estratégia de venda deles, é uma estratégia de marketing. Na minha opinião, eles estão usando isso para promover a marca, como se eles fossem gastar um dinheiro de mídia, que as empresas grandes, rede de turismo, gastam uma bala aí com mídia, propaganda na TV e tudo. Eles pegam esse dinheiro e colocam no... Eles custeiam esses pacotes para sair muito mais barato. Todo mundo só fala disso, porque você só ouve falar nas redes sociais, o pessoal compartilha tudo. Então, eles acabam ganhando uma notoriedade aí na mídia muito grande e eles acabam divulgando a sua marca e ganhando uma marca mais forte, ganhando clientes, ganhando um volume de vendas legais e, com isso, eles acabam movimentando bem e crescendo o valor da sua marca. Tem um outro item bastante interessante aí, a gente pesquisou bastante. Eles vendem também todos os outros itens para viagem. Tem o seguro viagem, tem os ingressos das atrações, dos parques, de tudo. E nesses itens, eles não são tão baratos quanto nos pacotes. A gente até tem um lugar mais barato aí para indicar para vocês para todos esses itens, só que eles não vendem tão barato os outros itens. Então, talvez eles queiram vender mais o pacote inicial para a pessoa querer viajar com eles, comprar e depois eles tentam, através de e-mail, de campanhas, tentar vender para esses clientes aí que eles conquistaram os outros serviços que estão um pouquinho mais caros. Então, eles acabam ganhando um pouco mais desse lado e um pouco menos desse. Então, são alguns itens aí que a gente tentou analisar. Nada é certeza, tá, gente? A opinião nossa, é pesquisa nossa. Mas foi a conclusão que eu cheguei para tentar justificar esses preços tão baratos e até que faz um pouco de sentido. Essa questão do volume também é muito importante. A gente, por exemplo, a gente tem mais de 35 blogs de viagem. Hoje a gente é a maior rede de blogs do Brasil. A gente tem mais de um milhão e meio de visitantes por mês dos nossos blogs. Então, por ter esse volume tão grande, a gente conseguiu negociar parcerias fortíssimas que a gente não viu em lugar nenhum para seguro viagem, para o chip, para ingresso de todas as atrações do mundo todo. Então, a gente tem várias parcerias para os nossos leitores, muito mais baratos, inclusive, do que o hotel urbano. Por quê? Porque a gente tem um volume muito alto para esses serviços. A gente, ao longo dos anos, construiu uma força aí muito grande e negociou diretamente com os fornecedores, preços diferenciados, benefícios diferenciados para os nossos leitores. Então, isso justifica a gente ter o preço mais barato. Então, indo nessa linha, o hotel urbano acaba fazendo a mesma coisa com passagem aérea e com o hotel. É mais ou menos a justificativa que a gente encontrou. Eu vou citar depois para vocês aqui o voodidicas.com, que é esse nosso portal que a gente centraliza todas as parcerias que a gente conseguiu ao longo dos anos e que muita coisa é mais barata do que o hotel urbano. E o visto você consegue até tirar de graça também. Eu vou explicar tudo direitinho, mas só para vocês entenderem essa questão do volume. Quanto mais volume de clientes você tem, em qualquer mercado, mais barato você consegue vender os pacotes. Agora, vamos falar dos poréns. A gente pesquisou bastante os pacotes, a gente leu todos os termos. Então, tem várias coisas que você tem que se atentar quando for comprar o pacote, porque você vai ver que não é do jeito lá que está escrito na tela. Lógico, é um pacote promocional, eles estão vendendo lá com o preço, com a imagem, mas você tem que ler tudo direitinho, porque tem várias coisas que você tem que levar em consideração. Então, a primeira que a gente viu é a questão das datas. Você tem que ter um pouquinho de flexibilidade de data, porque você compra o pacote, você não compra por uma data exata. Você compra o pacote, geralmente ele é válido de março até novembro, os que estão para o próximo ano é de março até novembro, ou durante o ano que vem inteiro. E aí, o que acontece? Quando você quiser fazer a solicitação da sua viagem, você tem que mandar lá um e-mail para eles, vocês têm que informar a eles, ou na hora da compra mesmo, você já informa, três datas que você quer viajar. E essas datas têm que ser de cinco em cinco dias espaçados. Então, por exemplo, você quer viajar em março do ano que vem, você vai lá, vai comprar seu pacote, tem outros campos das três datas. Você coloca lá, eu quero viajar ou no dia 5 de março, ou no dia 12 de março, ou no dia 20 de março. Você é obrigado a informar três datas. E aí, eles, 45 dias antes dessa primeira data, eles vão te mandar o e-mail já com a passagem, com o hotel, tudo, para uma dessas três datas. Então, você não sabe direito quando você vai viajar. Então, você tem que ter uma certa flexibilidade de data. Não tem jeito. Você tem que estar com esses dias já disponíveis, garantidos. Para quem tem emprego muito difícil, que não libera para férias, que é muito rígido, tudo, é um pouquinho mais complicado. Esse é um dos poréns. Mas, se você tem flexibilidade de data, isso não é muito problema. Você pega a data certinho e vai. Outra coisa, vê direito a data aí do pacote, porque eles deixam bem explicadinho lá, mas, dá uma olhada, confere se você vai poder viajar dentro desse período deles. Senão, depois, você acaba não viajando. Mas, vê direitinho, realmente é um período bem grande. E, também, não pode ir na alta temporada. Lê direitinho, porque eles informam lá. Geralmente, é julho para a Europa, Estados Unidos. Então, você não pode viajar nesses meses, que são muito mais caros. Não justificaria ter um pacote tão barato para esses meses. Mas, na maioria dos outros meses, dá para viajar, dá para você conseguir a data. Mas, é só para vocês saberem que você precisa ter um pouquinho de flexibilidade aí com a data da viagem. Outro ponto é olhar bem as passagens e os voos. Tem vários poréns aí. Você vai ver lá um pacote internacional por R$ 2.000, mas, aí, quando você abrir ele, você vai ver esse pacote é R$ 2.000 saindo de São Paulo. Se você for sair do Rio, ele vira R$ 4.000, R$ 5.000. Então, varia muito. Você tem que ver de pacote por pacote. Então, vê direitinho se sai da sua cidade. E, se não sai, você tem que pôr na conta, também, o preço da passagem que você vai ter que gastar para ir até São Paulo, até o Rio. Então, inclui isso aí o preço também. E uma coisa importante que a gente notou aqui que a gente sempre repara muito nisso é a questão da bagagem. Essa passagem, eles pegam sempre com a tarifa a mais baixa possível e só está incluso uma bagagem de mão, tá, gente? Então, na maioria dos casos que a gente viu dos pacotes deles, todos são com uma bagagem de mão, de até 10 quilos. Então, você vai ter que pagar a taxa da bagagem despachada, que, geralmente, é de R$ 25 até R$ 50 por mala. Então, faz a conversão, já é um valorzinho a mais para acrescentar e eles não têm essa taxa inclusa. Você tem que contratar separado ou na hora lá do guichê ou na hora que você for fazer a reserva lá com a sua companhia aérea. São coisas pequenas, mas que se você for somando, for vendo, vai justificando um pouco que o valor é tão barato e que você vai ter que gastar um pouquinho mais, que não é só aquele valor realmente. Outra coisa é ver o hotel. Muitos deles já têm o hotel definido, os pacotes. Então, vê direitinho qual que é o hotel, se é um hotel bom. Na maioria dos casos que a gente viu, os que são muito baratos são hotéis 3 estrelas, que são hotéis razoáveis, mas dá uma olhada porque, às vezes, tem hotéis 3 estrelas que a gente já pegou que não são tão bons e tem hotéis 3 estrelas muito bons. Então, joga lá nos pesquisadores, joga no Google, dá uma olhadinha no hotel, vê se o hotel é bacana, vê a variação das pessoas e, geralmente, não tem o café incluso, tá, gente? Isso você vai ter que pagar por conta lá, na hora dá pra você comer mais barato também na rua, em algum restaurante, mas só pra vocês saberem, geralmente não tá incluso nada, é só o quarto e ponto. E também não tem as taxas que os hotéis cobram, que muitas vezes tem o Resort Fica, uma taxa que vários hotéis cobram aí pra você usar, a área de lazer é obrigatória, você tem que usar, tem que pagar, não tem jeito. Algumas taxinhas aí que são normais aí, que são de praxe no mercado de turismo internacional, mas que você vai ter que pagar lá na hora porque não tá nada incluso no pacote também. Então é mais um custo aí que você vai ter na hora. E o último item aí que a gente reparou que é importante falar pra vocês é das pessoas. Tem muitos pacotes que tá lá a R$2.000, mas você tem que comprar pelo menos dois desse pacote pra conseguir sair cada um por R$2.000, porque eles são pra um quarto duplo de duas pessoas. Tem alguns pacotes que é pro quarto triplo pra três, então pra sair aquele valor que tá lá, você tem que comprar junto três pacotes. Três pessoas tem que comprar pra poder sair R$2.000 cada uma, senão o valor aumenta. Então são várias entrelinhas aí que tem, mas se você abrir lá direitinho ou ler tudo, ler com paciência, ver todas as observações, dá pra entender muito bem, é tudo muito bem explicado, você consegue fazer uma análise geral aí se vale a pena ou não. E você vai ver que tem vários pacotes, você vai abrir lá a página do destino que você tá interessado, você vai ver que tem vários pacotes diferentes, uns com preço normal, que são os pacotes que as grandes companhias geralmente o valor vende, R$7.000, R$8.000, R$6.000, mas tem alguns que são mais baratos. O que acontece? Esses mais baratos, geralmente é por tempo determinado, limitado, eles fazem isso como promoção pra dar uma divulgada geral aí na marca, porque por exemplo, teve o de Orlando há pouco tempo que saiu de R$1.000, que bombou, todo mundo só falava disso, durou menos de cinco dias. E aí depois você entra lá, já tem agora o valor tá R$2.300, tem alguns de R$4.000, R$3.000 e poucos. Então esses valores muito baixos, eles são rápidos, então se você entrar e ver realmente um valor muito baixo, esses preços muito agressivos, garante o seu porque é muito rápido. Aí depois vai os preços normais. Isso justifica um pouco essa estratégia do preço baixo, eles soltam uma determinada quantidade de pacotes muito baratos pra aquele destino, pra todo mundo ver, comentar, entrar lá e pesquisar, aí eles encerram essa quantidade quando ela é vendida e aí as pessoas acabam vendo os outros pacotes que tem um pouco mais caro e acabam comprando. É uma forma deles divulgarem todos os pacotes que eles possuem. Aí gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer uma mesmo da sua viagem, manda pra mim que eu ajudo com o maior prazer. Até mais fácil me adicionar lá no Instagram no arroba Pai Lorenzi, manda um direct, uma mensagem perguntando qual a sua dúvida. Eu ajudo com o maior prazer mesmo. E aproveita e segue a gente lá. A gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem aí de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas que são baratas. Aí se você comprou um pacote do Hotel Urbano ou tá pensando em comprar, comenta aqui embaixo pra gente saber também, é bacana, se deu tudo certo, se você quer comprar, se tá com alguma dúvida, se você já teve a experiência e deu tudo certo, comenta aqui também que é legal aí pra ajudar a gente e o pessoal que tá com essa dúvida. Bom, agora você já sabe tudo sobre os pacotes. É muito mais fácil você julgar se vale a pena ou não comprar o seu. Agora entra já aqui também no link, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica, você já vai cair na página que tem os melhores pacotes da Colômbia. Dá uma olhadinha, vê se vale a pena ou não vai, pesquisa bastante cada pacote, vê como que é a descrição, o itinerário, tudo que você já vai conseguir ter uma ideia bacana. A gente não tem uma opinião, gente, se vale a pena, não vale, vale muito do perfil, pelo que você viu aí tudo que a gente falou, se você tem um perfil que gosta de economizar e tá pensando muito no dinheiro e precisa realmente fazer uma viagem muito barata e tem flexibilidade de data, não se importa tanto com a personalização do roteiro, quantidade de dias em cada lugar, o hotel que for escolher, vai no pacote que realmente o preço é muito bom, é o seu perfil. Agora, se você quer uma viagem um pouquinho mais personalizada, saber a data exata da viagem, aquela data e pronto, fazer o roteiro direitinho com quantos dias você quer em cada cidade, pegar um hotel um pouquinho melhor, ter uma personalização maior da sua viagem, você vai ter que fazer por conta, é um pouco mais caro? É, não tem como chegar no preço dos pacotes porque essa é a ideia, os pacotes são mais baratos porque eles são fechados, mas você consegue sim fazer uma viagem mais barata, gastando um pouquinho mais que os hotéis, mas ainda assim valendo muito a pena e do seu jeito. A gente vai dar uma dica muito bacana tanto para quem vai comprar o pacote pelo URB, quanto para quem vai fazer tudo separado, você vai precisar de qualquer jeito comprar vários outros itens se você vai pelo URB. Então a gente vai dar a dica de como você comprar tudo mais barato. Agora, a dica importante para você economizar, acesse o voodedicas.com. Não sei se vocês conhecem, é um portal que a gente montou aí recentemente que concentra todas as parcerias exclusivas que a gente conseguiu ao longo dos anos. Para quem não sabe, a gente hoje é a maior rede de blogs de viagem do Brasil. São mais de 30 blogs de vários destinos do mundo todo, com mais de 1 milhão e meio de visitantes por mês visitando aí nossos blogs para planejar suas viagens. Com esse volume tão alto aí, essa demanda tão grande de gente procurando por esses serviços, a gente ao longo dos anos foi conseguindo conquistar aí parcerias exclusivas e com preços realmente diferenciados e menores do que qualquer lugar, exclusivos aí para quem acompanha a gente. E a gente agora centralizou tudo isso num portal que está gigantesco e está muito bom que é o voodedicas.com Dá uma entrada lá que você vai ver que tudo o que você precisa para a sua viagem tem lá por um preço mais barato. Compara com os outros lugares você vai ver que é mais barato mesmo. O seguro viagem que é o melhor e pelo menor preço, o chip para você usar seu celular lá no exterior que é o que a gente sempre recomendou e agora com condições exclusivas para quem compra com a gente e todos os ingressos de passeios, excursões têm os preços mais baratos do que o próprio hotel urbano. Nesses quesitos aqui a gente tem o menor preço garantido e a política é essa. Se você achar o menor preço em algum outro lugar desses itens, manda lá que eles cobrem qualquer oferta porque o preço é diferenciado. E os hotéis também agora a gente está conseguindo uma parceria muito boa com as redes hoteleiras da Colômbia. Dá uma olhada que você pode se surpreender e achar hotéis muito mais baratos. Então usa o voo de dicas tanto se você for comprar o pacote urb para ver todo o resto quanto se você for montar a sua viagem separadamente. E além dos preços menores, a gente conseguiu vários benefícios exclusivos aí para os nossos leitores que são a caixa de presente. Quando você faz uma compra você ganha essa caixa aqui recheada de presentes, cupom de desconto, guia de viagem, adaptador universal de tomada para você usar a tomada dos seus aparelhos lá no exterior que é diferente, copinhos da Disney, várias coisas diferenciadas, porta-passaporte, quanto maior o valor da compra maior a quantidade de presentes. E tem também o chat 24 horas para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a contratar os melhores serviços e montar seu carrinho. Tem o WhatsApp atendimento muito bom também. Enfim, são vários benefícios que a gente foi conquistando e ainda está batalhando por mais e que vai centralizando tudo aí no voodidicas.com. E se você vai montar você mesmo uma dica é uso o voodidicas e também usa as outras ferramentas e sites que a gente utiliza para montar as nossas viagens. Dá para você organizar direitinho o seu roteiro pela Colômbia gastando muito pouco em tudo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links de tudo que a gente utiliza. Tem o comparador de passagem aérea que é muito bom. Ele compara em todas as companhias aéreas de uma vez só e te mostra as melhores passagens e com os menores preços. Tem o comparador de aluguel de carro, tem o de seguro viagem. Antes eram os lugares que tinham os menores preços, tá gente? O de hotel também, mas agora o voodidicas está com o preço melhor do que os comparadores. Então nossa dica, usa os dois, compara em todos os lugares e vai no que está mais barato. Você vai garantir o menor preço mesmo. Se você quiser ir mais a fundo, acesse o dicasdacolombia.com.br é nosso blog com mais de 500 matérias de tudo para você planejar toda a sua viagem por todos esses destinos lá da Colômbia. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve aqui no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e não deixa de assistir o vídeo de como economizar muito em toda a sua viagem a Colômbia. É um vídeo que está muito bom, eu vou deixar ele aqui do lado, ele te ensina passo a passo a montar toda a sua viagem economizando o máximo em tudo e embaixo a playlist com todos os outros vídeos da Colômbia. Muito obrigado galera e uma boa viagem.